E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pão, Capivário Pão, do canal Capivário de Anelis. O vídeo de hoje, A Procura de Mitos, é uma homenagem especial ao Grand Master André Diamante, que no fim desta semana fez duas likes muito interessantes, muito legais e apaixonantes com as capivárias do xadrez. Eu vou contar um pouco da história bem resolvida do gêmeo André Diamante. Ele nasceu no dia 9 de fevereiro de 1990. Ele obteve o título de Grand Master em 2009. Aprendeu xadrez com o fada Jean-Pierre, aos 4 anos de idade, e treinou no clube hebráica. Em 2000, estudou na Academia Alexander Kalifman. Quem não sabe, o Alexander Kalifman tem uma ferecha, um campeão. E ele também estudou na Espanha, após estudar com Kalifman. A fera André Diamante foi campeão pan-americano sub-12 em 2001. E conquistou a medalha de prata na Maccabiat Mundial, que ocorreu na cidade de Jerusalém. É uma olimpíada muito legal, muito legal, muito interessante. Vale a pena conferir. Em 2008, André Diamante conquistou o título de campeão brasileiro absoluto, com apenas 18 anos de idade. Foi uma verdadeira festa. Foi impressionante. Campeão brasileiro com 18 anos, como é pra qualquer um. Esse torneio foi o 75º Campeonato Brasileiro. Todos nesse evento tinham sido campeões brasileiros. Então, foi um evento muito forte. E em 2009, Diamante conquistou a terceira norma para o título de grande maestro no Magistral Internacional Partido de la Costa, na Argentina. E então, com esse título, André Diamante entra para a história do xadrez brasileiro, se tornando o oitavo gran maestro do xadrez nacional. Então, no vídeo de hoje, um abraço para o nosso querido André Diamante. André Diamante, qualquer dia eu quero te enfrentar, rapaz. Eu quero ver o seu nível de você enfrentar o capivar bomba numa partida de xadrez. Então é isso, querido campeão. No vídeo de hoje, eu vou analisar uma partida que aconteceu na live de domingo, em que André Diamante jogou com as capivaras do xadrez. De branca, estavam as capivaras do xadrez. Ou seja, nessa partida, André Diamante estava enfrentando todas as representantes dos capivaras do xadrez. Dessa equipe campeã. Então, do lado das capivaras do xadrez, estão Marina, Mirena, Carol e Julia. Vocês sabem, né pessoal, eu não posso ficar repetindo o nome delas toda vez. Fica muito complicado. Então, aqui eu vou chamar apenas de capivaras do xadrez. E de negras estava André Diamante, o gran maestro. Então, nessa partida, elas jogaram D4, peão de cada uma. E André Diamante seguiu com o cavalo F6. Seguiu então C4. E André Diamante joga F6. E nessa posição, se as brancas jogam cavalo C3, André Diamante pode jogar Bispo B4. Entrando na defesa, Nenso Índia. E aqui elas jogaram cavalo C3. E aqui André Diamante pode jogar D5 e pode jogar também Bispo B4. Então, ele decide por D5, o gambito da dama recusado. Aqui seguiu C por D e André Diamante joga cavalo captura peão. O lance cavalo captura peão é um lance não tão interessante. Embora seja muito forte, foi feito por um gran maestro. Porque aqui as brancas jogam D4, atacando cavalo. E André Diamante deve jogar cavalo por cavalo. E nessa posição, as capivaras do xadrez seguiram com B4 captura cavalo. E agora, as brancas possuem um centro muito forte. E as pretas, ou nesse caso aqui as vermelhas, devem atacar com peões. E aqui seguiu C5. E nessa posição, as brancas podem jogar Torre B1. Conforme a Milena explicou em seus vídeos sobre o gambito da dama. Tem aqui no canal. E vamos ver se elas fizeram isso. Aqui elas jogaram Torre B1. A Torre B1, interessante, porque agora ela controla a coluna só aberta. E após C por D, C por D, as vermelhas não podem dar cheque. Mas nada disso aconteceu. Após Torre B1, André Diamante jogou B7. E as capivaras do xadrez seguiram com cavalo F3. Aqui seguiu com o quarto curto. E nessa posição, as capivaras do xadrez cometeram uma indecisão. Elas jogaram Bispo E2. Mas elas poderiam jogar Bispo D3, atacando a ala do rei. Mas nessa posição, as capivaras do xadrez jogaram Bispo E2. O Bispo E2 não ataca do rei e ele fica um pouco pacífico. E um grande master percebe isso, quando jogou B6. O lance B6 prepara Bispo B7, atacando a ala do rei, atacando o peão E4. E aqui as capivaras do xadrez seguiram com o rock curto. E então Bispo B7 cutucando o peão E4. E as capivaras do xadrez seguiram com o Dama C2. O lance Dama C2 existe no Dama C2 da Dama Recusado. E ele controla o Lula C e também a ala do rei. E nessa posição, seguiu o Cavalo D7. O Cavalo D7 entra em jogo e prepara Torre C1. Mirando a cara da dama. Mas aqui as brancas seguiram com Torre E1. A Torre E1 se apodera da coluna e desenvolve uma peça. Seguiu então Torre C8. André Diamante não é povo nem nada. Está de olho na dama das capivaras do xadrez. Porque a coluna C, nessa posição, logo logo se abrirá. Então aqui as capivaras do xadrez jogaram Dama D3. A Dama D3 foge no ataque da torre de André Diamante. André Diamante! Você foi esperto nessa posição, André Diamante. E aqui seguiu Dama C7. A Dama C7 melhora a posição e ataca a ala do rei. E aqui seguiu Bispa 3. Esse lance, Bispa 3, é um lance muito perigoso. Esse lance é uma imprecisão terrível que as capivaras do xadrez cometeram. E aqui, nessa posição, o Grand Master André Diamante poderia punir as capivaras do xadrez. E jogaram o lance C4, atacando a Dama e cutucando o Bispo que foi no canto. Mas aqui, nessa posição, André Diamante joga Torre de F, D8. A Torre F mira a Dama e deixou passar o Bispo atacando o Bispo. E aqui seguiu Dama D5. A Dama D5 sai do ataque da Torre e fica melhor nesta posição. E aqui seguiu Bispo por Peão, antes de perder um peão do que perder a Dama. Não é mesmo, equipe campeão? E aqui a posição está um pouco complicada, mas as capivaras do xadrez. E aqui, nessa posição, elas seguiram Torre de B em D1, atacando a coluna. E aqui seguiu, então, Bispo C6, cutucando a Dama. E as capivaras do xadrez jogam Dama B3. A Dama B3 volta para um lugar seguro. E aqui, elas estão na diagonal. A 2 G8. E nessa posição, seguiu com Dama B7. A Dama, junto com o Bispo de C6, forma uma bateria, atacando a arma do rei. E aqui seguiu, peão por peão. A ideia desse lance é simplificar a posição. Aqui seguiu, então, Cavalo C5. Atacando a Dama, então, as capivaras do xadrez jogam Bispo por Cavalo. Aqui, André Dayamont evita peão pela Bispo. Porque seguiria Dama por Dama. E ele não queria saber de nada disso. E aqui, nessa posição, seguiu, Bispo captura Bispo. Uma verdadeira batalha com as capivaras do xadrez. Versus um grande master, André do Xadrez. Que então seguiram com o Torre do Torre. Cheque! E então, Torre do Torre da Torre. E aqui, as capivaras do xadrez jogam Torre D1. Propondo trocas. Tentando simplificar a posição e diminuir a pressão. Nessa posição, André Dayamont tem a vantagem do Pai de Bispo. Pressionando a longa diagonal. Atacando o Rei Aniversário a longa instância. As capivaras do xadrez não estão nada bem aqui. Tome cuidado, capivaras do xadrez. Porque o GM André Dayamont está indo pra cima. E aqui seguiu, Torre C1. André Dayamont evita, troca. E então, seguiu, Dama C1. Seguiu, H6 para evitar, Cavalo G5 e Dama Checkmate. Mas é claro, o Grand Master não vai sofrer esse tipo de ataque. Ele vai evitar, ele vai fazer lances profiláticos. E aqui, as capivaras do xadrez jogaram H3. Dando fuga para o Rei. Evitando mate no fundo, mate no corredor. Em algum momento nessa posição não tem nada disso. Mas vai que aconteça alguma coisa assim. E aqui seguiu, então, Bispo P4. Atacando a Dama das capivaras do xadrez. Que jogam Dama D2. A Dama D2. Forma uma bateria entre Dama e Torre. E dominam a coluna aberta. E aqui seguiu, Dama C6. E aqui, nessa posição, as capivaras do xadrez. Vamos contar. As capivaras do xadrez tem 1, 2, 3, 4, 5 peões. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões. 6 contra 5. E se for final de torres, não será tão fácil assim. E aqui seguiu, Dama D7. As capivaras do xadrez atacam a Dama. E também atacam a Torre. E atacam o peão a 7. E por esse motivo, André Diamond joga a 5. E as capivaras do xadrez seguem com Dama por Dama. Seguiu, Bispo por Dama. E então, Cavalo e 5. Cutucando o Bispo de André Diamond. E aqui André Diamond joga, Bispo e 4. Fugindo da troca. E então seguiu, Bispo a 6. O Bispo a 6 cutuca a Torre. Tentando deixar a Torre numa posição inferior. Aqui seguiu, Torre a 8. E então as capivaras do xadrez jogam, Bispo e B5. Dominando a diagonal. Pegando a diagonal que era do Bispo. E aqui seguiu, F6. Cutucando o cavalo das capivaras do xadrez. Que seguiram com o cavalo do P7. E o cavalo pula, atacando o Bispo. E atacando o peão B6. E tudo mais. E nessa posição, se André Diamond jogasse, Torre C8. Seguiria cavalo por peão, cheque. Peão por peão. E torre por torre, cheque. Ganhando a Torre de André Diamond. Au! Mas nada disso aconteceu. E aqui, nessa posição, André Diamond joga, Torre C8. A Torre C8 protege o Bispo. Porque seguiu então, cavalo por Bispo. E nessa posição, seguiu, Torre por Bispo. E as capivaras do xadrez jogam então, Torre de 8, cheque. André Diamond joga, Rei H7. E as capivaras do xadrez seguem com o peão C4. O peão protege o Bispo. E esse peão evita a passada dos peões de André Diamond. E André Diamond joga então, Rei G6. E esse lance, ele leva o Rei pro jogo. Evita qualquer complicação. E aqui as capivaras do xadrez jogam, Torre de 6. Cutucando os dois peões de André Diamond. Essas capivaras que são terríveis, elas vão pra cima. Elas não tão nem aí. Elas vão pra cima mesmo. Capivaras do xadrez, um abraço pra todos vocês. Essas meninas são queridas, essas meninas são demais. E aqui seguiu então, T5. As capivaras do xadrez então, seguem com Torre por peão. E nessa posição, 5 peões contra 5. E uma debilidade, um peão isolado. Das vermelhas aqui, André Diamond tem que se preocupar. Ele não pode jogar de qualquer jeito. E aqui, André Diamond segue com o Bispo T3. Cutucando o peão das capivaras do xadrez. E aqui, as capivaras jogam Torre e a 6. E então, André Diamond joga Bispo por peão. Seguiu Bispo por Bispo, Torre por Bispo. Então, Torre pega o peão. E aqui, as capivaras do xadrez possuem o peão passado. André Diamond, toma cuidado. Essas capivaras do xadrez vão te dar cheque mate, André Diamond. Promovendo o peão, tal qual a sua partida contra o Grandmaster. Granda! Uma partida incrível que você jogou. E aqui seguiu então, Torre de Sheck. André Diamond segue com a torre, atacando o rei. E o jogo não está tão fácil. E nessa posição, as capivaras do xadrez jogam rei H2. Fugindo do cheque e colocando o rei no lugar seguro. E após Torre C7, as capivaras do xadrez com 1 minuto e 58. Jogaram aqui um terrível lance. Elas jogaram A4. E o peão não se promove. E elas deixaram o peão F2 solto. E por esse motivo, André Diamond seguiu com Torre por peão. Nessa posição, após Torre C2, as capivaras do xadrez deveriam jogar rei G3. E o jogo continuaria. Essa posição está equilibrada. Nessa posição, não tem muitos temas complicados. Porque o que tem o passado são as brancas. São as capivaras do xadrez. Então, o André Diamond capturaria o peão. Ele não se promoveria. E aqui o jogo seria um jogo equilibrado. A partida continuaria com muitos lances. Então, deveria ser acordado com táculos. E nessa posição, após rei H2, Torre C2 e A4. André Diamond não poupa as capivaras do xadrez. E joga Torre por peão. Uma verdadeira aula de maestria. Porque se o seu adversário deixa passar o peão, você tem que eliminar o peão. E então capturar. Evitar qualquer problema. E após torre por peão, as capivaras do xadrez jogaram Torre D5. Esse lance não é tão interessante. O mais interessante é Torre A7. E o jogo seria muito legal. Aqui seguiu Torre D5. E então, Torre A2. E aqui, as capivaras do xadrez resolveram abandonar a partida. Porque nessa posição, André Diamond possui o peão passado. E esse peão passado surgiu devido a captura do peão F2. E quando o xadrez uma coisa leva a outra. E no final resulta o lado superior. As brancas resolveram abandonar uma partida muito interessante. Que as capivaras do xadrez fizeram fortes ameaças. O jogo foi um pouco interessante. Cheio de recursos. Cheio de temas. E então, foi assim a primeira partida das capivaras do xadrez. Contra o Grandmaster André Diamond. Uma partida muito legal. Então, capivara bonde fica por aqui. Um forte abraço. Para todos que participaram do prestigiado evento. Que contou com a participação de 80 jogadores. Foi um evento muito interessante. Aproximadamente 80 jogadores. A live das capivaras do xadrez. Teve a participação de diversas figuras. Diversas personalidades do xadrez nacional. Grandes personalidades que contribuem para o avanço do xadrez. Tivemos o Grandmaster GM André Diamond. Tivemos o árbitro internacional Mauro Amaral. Tivemos também a participação do álbum Chess. Que jogou algumas partidas muito interessantes. Tivemos o Rafa Chess. O Rafael Chess. Uma fera do xadrez. Um streamer. Um youtuber. Um jogador. Ele é tudo e mais um pouco. Um forte abraço. Rafael Chess. Tivemos a presença de todo mundo. Todos os inscritos. E é com a participação dessas figuras. E dos inscritos. Dos seguidores. E dos amadores. Dos apaixonados pelo xadrez. Que o xadrez se mantém vivo. No coração dos apaixonados. E na mente dos Grandmasters. E todo o evento se torna rico. É a pluralidade de ideias. De uma partida de xadrez. Que torna ele rico. E no final. Vença aquele que se dedica a mais. Um forte abraço. Para todos. Os apaixonados pelo xadrez. Porque o canal Capivara do xadrez. É feito. Para todos os apaixonados. Pelo xadrez. Oh. Meu nome é bom. Capivara bom. Do canal Capivara do xadrez. Dez.